Hoje é sobre o senhor da guerra. O Shoguyan é tão letal que ele vence uma batalha sem sujar as suas roupas e a sua espada de Ejé, de sangue. E tenho esse senhor no meu enredo. Mas eu só fui ter noção da grandeza de O Shoguyan quando a mais velha me disse O Shoguyan é aquele que diz quando uma guerra acaba e ela só termina quando ele ganha. Tem um Itan de O Shoguyan que eu gosto muito porque ele explica pra caramba o funcionamento de O Shoguyan assim como dos seus herdeiros e herdeiras, dos seus filhos e filhas. Nesse Itan conta que O Shoguyan nasceu da concha do Ibi, que é um caramujo. E desse processo nasce esse guerreiro sem a cabeça. E ele vaga pelo mundo sem compreender o porquê que ele estava ali. E de repente ele tromba com o orixá Ori no seu caminho. Ori se compadece do sofrimento de O Shoguyan e se propõe a moldar para ele uma cabeça feita de inhame pilado. O Shoguyan ficou muito feliz a princípio, mas ele percebeu que aquela cabeça branca de inhame pilado esquentava muito. E com o passar dos dias ele foi entrando num sofrimento tremendo. Porque ele acabava se irritando com muita facilidade, ele acabava ficando muito agressivo, muito violento. Ele entrava em contendas com uma velocidade muito maior do que antes. E havia uma dor tão grande na cabeça e o tempo todo ele estava com aquele incômodo. Até que ele encontra Iku, a morte. E Iku se compadece também do sofrimento de O Shoguyan. E propõe a fazer para ele uma cabeça fria, uma cabeça preta. Para poder aliviar aquele sentimento de cabeça muito quente. O Shoguyan a princípio ficou meio receoso, mas ele já não estava suportando mais aquela cabeça tão quente. E aí ele aceitou a oferta de Iku. Realmente esfriou, mas esfriou demais. O Shoguyan começou a ser perseguido pelas sombras da morte. Ele começou a ter aquelas sensações de uma tristeza muito profunda, depressivo, angustiado. Era um terror contínuo. Até que ele encontrou Ogum pelo caminho. Ogum vendo o desespero de O Shoguyan emprestou a ele a sua espada e O Shoguyan conseguiu afastar a morte. Ogum então foi tentar tirar aquela cabeça preta que estava sobre a cabeça branca. E apertou, puxou e acabou por fundir as duas cabeças. Essa fusão fez com que a cabeça de O Shoguyan ficasse azulada. Ao se fundirem, criaram um Ori mais equilibrado. E isso mostra também o quanto filhos e filhas de O Shoguyan precisam zelar dos seus Ori com mais atenção do que a maioria. Porque existe uma tendência a serem muito teimosos, a se irritarem com facilidade, a gerarem contendas absurdas onde eles estão. Embora, se a gente for levar em consideração, normalmente as contendas que o povo de O Shoguyan levanta, ele traz a verdade para que a mentira seja destruída. Mas nem sempre as pessoas estão acostumadas a lidar com a verdade. Porque se tem uma coisa que o povo de O Shoguyan e O Shoguyan não suportam, é a mentira e é a coisa mal feita. O Shoguyan, por muitos conhecido também como Exu Guyan, tamanha a semelhança da personalidade de ambos os Orixás, e também pela intrínseca ligação de ambos, tanto que é o Shoguyan que presenteia Exu com o Okoto, que é um dos seus grandes símbolos, que é aquele caramujinho com aquela espiral ascendente. O Shoguyan deixa muito em seus filhos essa sensação de insatisfação constante. É como se sempre faltasse alguma coisa. E uma busca por perfeição, que muitas vezes é exaustiva. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o Shoguyan, ele carrega com ele a maior parte das ferramentas de todos os Orixás. Quando a gente faz uma correlação emocional disso, a gente faz uma analogia que filhos e filhas de O Shoguyan têm inúmeros talentos. E têm uma arma para cada uma das contendas, cada um dos obstáculos que eles enfrentam. Eles precisam se dar conta disso. É só se dar conta. Vocês são incríveis. O Shoguyan é o fluxo, a inquietação constante e o infinito recomeço. Ele odeia a letargia dos incompetentes. Ele evidencia e deixa claro para todo mundo ver as estruturas falidas que não poderão sustentar a construção de algo real. Tudo que é fake, tudo que é mentira, O Shoguyan põe por terra. Então você que convive com um filho, com uma filha de O Shoguyan, tenha paciência com a autoexigência e com a exigência exacerbada de perfeição que eles têm. Eles puxaram ao pai. Aquele que infinitamente recomeça sempre que for necessário, até que aquilo esteja bom o suficiente aos seus olhos, aquele que cria estratégias contínuas para vencer a si mesmo. Epa, guerreiro! Epa, epa, babá! Epa, música! Obrigado.